Alta da Amazônia, ato em inglês, é um projeto binacional, Brasil e Alemanha, que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amatã, o Amatã, a Torre Ato, tem 325 metros de altura. Cara, tem número, eu vou se olhar. E é a maior estrutura de pesquisa desse tipo de florestas tropicais do mundo. Aí está tudo aqui, né? Torre Ato, tudo mais. Está tudo no gráfico, né? Beleza. Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo, né? A torre posicionada perpendicularmente ao solo e admita que o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base da torre esteja presa a torre em um determinado ponto, cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros. Nesse caso, nesse caso, é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a... Ai, meu Deus, o problema é de aqui, ó. Vamos olhar a figura. Ó, ele está falando a que tem 75 metros de distância. 75 metros de distância é essa aqui. Show? 75 é essa. Tá bom? Os cabos aí tensionados. Ele está falando do cabo. Aí, ele fala que a altura em relação ao solo é 100. Ou seja, aqui, 100 metros. Tá? E aí, o metro e cinquenta me diz o quê, galera? Me diz que é uma questão de Pitágoras, Tio Pitch, Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Correto? Por que é teorema de Pitágoras? Porque aqui é um triângulo retângulo. Ele pediu esse ladinho aqui, que eu vou chamar de X, que é hipotenusa. Então, problema de Pitágoras. Interpretei. Ai, meu Deus, Renato. Beleza, interpretei. Como é que eu faço a técnica R? Aí, lá no grupo dos 5% eu ensino o macete do Pitágorico, né? A gente só usa dos Pitágoricos. A gente só usa, tá? A gente só usa o Pitágoras, a formazinha do Pitágoras, em último caso. Eu vou trazer esse triângulo para cá. Porque aí fica melhor para a gente ver. Beleza? Vou trazer esse triângulo para cá. Beleza. Aqui vale 75, né? E aqui vale 100 metros. Beleza? O que é o triângulo Pitágoras, pessoal? O que é que eu ensino? Cara, antes de você... Aqui é o X, né? Antes de você testar qualquer triângulo... Antes de você jogar o triângulo Pitagórico, que ele vai ser a nossa última arma, você deve testar os triângulos Pitagóricos. É especial esse daqui, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Que ele é o que mais cai. Porque, geralmente, geralmente, os problemas, eles usam esse triângulo, porque é mais fácil. Ué, mas aqui não está 3, 4, 5, Renato. Mas, com certeza, está um múltiplo dele. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele pegou esses números aqui, o 3 e o 4, e multiplica por alguém para chegar nesses valores. E aí, como é que eu ensino para os meus alunos? Olha para cá. É simples. Você vai pegar o 100 aqui, né? O 100, e vai dividir por 3. 100 dividido por 3 não dá exato. Precisa nem continuar. Só que como a ordem aqui dos catetos tanto faz, eu vou ver o 4 antes de falar que não é. Vou dividir. Dá para dividir. 100 dividido por 4, isso daí dá 25, beleza? Você pega e divide mesmo. 100 dividido por 4 dá 25. E aí, você guarda esse número. Você vai pegar o 75 e vai dividir pelo 3. Vai dividir pelo 3. Por quê? 3 e 4, né? Já foi o 4, foi o 3. E eu vou ver. Se essa conta aqui que eu vou fazer, que eu vou fazer 10, 25 também, isso significa que ele pegou esse triângulo aqui e multiplicou todos os lados por 25. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, para você ganhar tempo, mas treinando, a gente tem o passo a passo dentro do curso. Cara, tu bateu, teve aluno que falou, caramba, Renato, caiu 3, 4, 5 e eu fiz em um segundo. Por que rápido? 75 dividido por 3 dá 25. Opa! Deu o mesmo valor, não deu o mesmo valor? Vou até voltar aqui. Como deu o mesmo valor, 25 e 25, isso garante que para chegar nesse triângulo aqui, ele pegou o triângulo 3, 4, 5 e multiplicou todos os seus lados por 25. Logo, o valor do x aqui vai ser 5 vezes 25, que dá 125 metros. Não fiz Pitágora, não sujei a prova. 125 metros, gabarito, letra E. Marca o V da vitória. 125 metros. Show de bola? Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógica e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de R$ 5 mil, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a quantia aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de R$ 1.953, mais de quase R$ 2 mil. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de R$ 1.953, vai sair de R$ 1.953 por apenas 12 vezes de R$ 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$ 297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$ 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!